Legendas por TIAGO ANDERSON Olha o T-Cast Por que você veio disso? A cruz do Samurai 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 Nós acredito que você É o único que nos ajuda O Samurai americano É que é o Samurai E não é bem assim Aquele é história, tá ligado? Aquele cara lá que fez isso. É, é. Não é só isso. Aquele outro. Só faz filme. Aquele ator que só faz filme. Não, não. Eu não estou com medo dele. Você cria! Depois de ter bustos, tem monstros. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O cara está do lado de Tain, também, né? Vamos ver, vamos ver. Então, mas... Que não é Piki, Japão, Japão, né? Porque tem uma par de bagulha. Mas foda-o, o... O boss é o... É igualzinho, mano. Uma cara de lagarto. Ah, que foda-o. Eu achei que era o... Eu achei que fosse a história dos caras lá que matam... Ah, ia ser mais legal. Se fosse o fudo tão cruz. Mas é, mas... Só que, cara, mas mano, presta atenção. Os bagulho é adaptado. Não significa que tem que ser igual à história. O cara pegou uma história, e aí ele contou a história dos 47 Ronin, só que ele modificou no roteiro. Então, aí você tem uma história, que são os 47 samurais que saem de um senhor feudal. Isso. Aí alguém vai lá e mata o cara. Isso. O certo é que os 47 se mataram e que eles falharam. Antes disso, antes de se matar, não vão se matar pra mim. Se é pouco? A gente vai virar Ronin... Se é pouco? Se é pouco. Se é porco. A gente vai virar Ronin, vai matar esses filhos da puta pra depois se matar. Beleza. Essa é a história. Adaptar é uma coisa, né? Papo, uma coisa ou outra diferente. Não pra colocar os monstros. Quem matou foi os monstros. Não interessa ter os monstros. Eu não sei se é essa história. O filme parece que vai ser legal. O filme vai ser legal. Entendeu? O problema é que é Blockbuster, né cara? É, que muda a história, parece que é outro nome, né? Quando entra The Summer, ou This Christmas, é foda. É o que a pessoa faz. Qual é o problema de Blockbuster? Qual é o problema de Blockbuster? Fala que Blockbuster é foda, cara. Qual é o problema de Blockbuster? Eu não entendi. Não, não, eu não entendi. Esse ano tá foda, Blockbuster tá foda. Nenhum gato te agradou, Laura. Todos que a gente fez, qual que agradou alguém de vocês? Nenhum. Não, eu gostei de Super-Homem. Mentira. Não, eu gostei de Super-Homem. Vou ver ele em nome de Super-Homem. Não, Super-Homem. Eu gostei de Super-Homem, menos o final, que caga quando ele vira repórter. Foda-se. Esse aí parece ser bem legal, cara. Esse parece ser legal, mas é aquele bagulho. Eu gosto do Keanu Reeves. Eu acho que não precisa ser ele um samurai japonês. Tem outro japonês pra colocar. Mas velho, tem que ver a história. Tu tá baseado na história que cê conhece. Ele é japonês. Aí tem que ver essa história. Não! Não! Não significa que ele é japonês. É isso que eu tô falando. Tem que ver essa história. No filme, ele é japonês. Não é que ele é um americano criado. Ele é um japonês. Com o cara do Keanu Reeves. É! Tem certeza disso? Cara, o bom japonês é japoninho. O cara não tem... Se o cara for um samurai americano... Se o cara for um samurai... Se o cara for um ninja americano... Se fosse pra colocar o cara dos anos 80. Tu queria o Jake Chan? Não! O ninja americano. Porque ele filma dos anos 80. Isso! O cara tá com 78 anos. Ele pega a espada e quebra o braço, né? O cara é um ninja, Glauber. O cara é um samurai. O cara é um inimigo, cara. Não sabe nada, né? O cara quer colocar um americano de ninja. Diferente de ninja e samurai. Ele é samurai. É uma coisa, velho. Ninjas são assassinos. Samurais são guerreiros. É outra história. É outro tipo de coisa. São inimigos. São inimigos. São inimigos. Mas acho que eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Tu vê que tem aquele cara puxando de arte japonesa. Aquelas bocas coloridas. O bagulho do dragão ali. A mina. Ele não tem medo de você. A mina. Dragão. Quem não tem medo de um dragão? Não tem medo. Eu conheço mulher feia. Pelo jeito dela andar. Requebra pra lá. Requebra pra cá. Sobra muito calcanhar. Eu não tenho medo de fazer esse filme bom faz um tempo hein mano. Então eu não sei não. Eu não vou apostar pro ator. Mas sei. Ah, ele fez o Matrix. O Matrix. Eu já falei que é bom. O 2 e o 3 são um. Mas só esse. O último que ele fez. Muito tempo. Muito tempo cara. Muito tempo que ele não faz esse filme legal. Ele fez um que ele agora em Nova York. O último filme que ele fez foi do remake lá. Do fim do mundo lá. Como é que era? Ah, legal. Eu gosto desse filme. Last Day on Earth. Last Day on Earth. Não. É o último dia. O fim do tempo. O fim do mundo. O fim do filme. O fim depois da terra lá. O dia depois da terra. Não, eu não achei ruim esse filme não. É uma história científica legal. Tu gostou? O dia em que a terra parou. O dia em que a terra parou. Eu tenho Blu-ray. Eu tenho Blu-ray. Ah, ruim não cara. Esse filme não é ruim. Ele não é um robô. Ele é um humano adaptado. É um humano adaptado. É um humano adaptado. É um E.T. É um E.T. Só que ele é humano. Ele tem chamado e foi adaptado. Johnny Menonik, pô. Johnny o que? Johnny Menonik. Johnny Menonik. O que você está dizendo? Caralho. Johnny Menonik. Johnny Menonik. Johnny Menonik. Ele foi até lerdo na terra. Johnny Menonik. Johnny Menonik. Johnny Menonik. Fala como é que é. Johnny Menonik. Hit me. Cano Reeves pra tu não é uma boa aposta. Mas... É um cavalo cansado. Se fosse de ação. É um cavalo cansado. Tá bom, e aí? Tu vai ver. Boa certeza. Mas tem que ver o Flabertano. Vai com nós essa porra. Então a gente vai ter... Ah, ele que se foda. Que é de grátis. Caralho. Se conseguir milkshake já é muito. Tu ainda quer. É milkshake. Milkshake. É. Milkshake. E tu não sabe. Também tem espetinho. Espetinho? É de hang espetinho lindo. E tem comida árabe também. E tem comida árabe também. Estamos correndo atrás pra comer de graça. Pelo menos comer de graça, né? É isso aí galera. Boa noite. Abraços. Não, 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 não. É isso aí. São assistindo um derisdão, né? São? Não, não, não... É isso aí está a graça.